Sobre o Bolsa Universidade, eu acho que foi a melhor coisa que apareceu até agora, que nos dá a oportunidade de poder realizar um sonho que a gente não consegue realizar. E com o Bolsa Universidade, facilitou demais. Eu sou muito grata, agradeço muito pela bolsa que eu ganhei, e tentar honrar o compromisso e conseguir me formar em fisioterapia. Eu me sinto privilegiada por ter conseguido essa bolsa, agradecer ao nosso prefeito por ter me abençoado com essa Bolsa Universidade.